Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, vamos falar de coisas boas? Antes de falar dessas coisas boas, eu quero dizer que hoje estaremos aqui na cidade de Salvador, já estou aqui na cidade de Salvador, estivemos aqui ontem, e hoje será o último dia do congresso ali na igreja amada de Jesus, que fica na rua Ilhéus, número 25, bairro Rio Vermelho, rua Ilhéus, número 25, no bairro Rio Vermelho, aqui na cidade de Salvador, no estado da Bahia. O culto vai começar a partir das 18 horas, ainda dá tempo, são exatamente agora 15 e 25, ainda dá tempo você se programar, você que é de cidades próximas daqui, se programar e vir adorar o Senhor juntamente conosco, amém? Deus tem uma palavra para o teu coração. Convide todos os seus parentes, todos os seus amigos, e venham todos cultuar o Senhor hoje, juntamente conosco, ali na igreja amada de Jesus, a partir das 18 horas, que fica na rua Ilhéus, número 25, no bairro Rio Vermelho, próximo a Unifax, amém? Meus irmãos, eu estava aqui meditando, e o Espírito Santo do Senhor começou a falar poderosamente ao meu coração, a respeito de pessoas negativas. A pessoa negativa é aquela que amanhece pensando em coisas ruins. A pessoa negativa é aquela que só vê as coisas ruins da vida. A pessoa negativa é aquela que só consegue ver coisas ruins na vida de uma outra pessoa. E isso é ser alguém negativo. Mas eu quero te convidar neste momento a pensar em coisas boas. A primeira coisa boa que eu quero que você venha pensar neste momento é a sua visão. Você está conseguindo me enxergar aqui? Isso é algo muito bom. Sabe por que é algo muito bom? Porque existe pessoas neste momento que tudo o que ela queria era enxergar e não pode. E você tem o prazer de ver as cores. Você tem o prazer de me ver aqui. Você está tendo o prazer de ver o sol brilhando. De ver a cor do mar. De ver a cor da natureza. Você tem este privilégio. É bem verdade que alguém só vai valorizar depois que perde. Mas não espere perder para você valorizar. Valorize. Sempre. Você consegue me ouvir. Isso também é algo muito bom. Você consegue falar. Isso é algo muito bom. Você consegue digitar aí embaixo nos comentários. Isso é muito bom. Muito bom. Você tem cabelo. Isso é muito bom. Você consegue andar. Isso é muito bom. Você almoçou agora há pouco. Isso é muito bom. E por que que você tem dito que você não tem razão para agradecer? Por que que você tem dito que você não tem razão para se alegrar? Quando você começar a exercitar isso na sua vida. A falar somente de coisas boas e valorizar as coisas boas. As poucas coisas negativas vão se tornar em nada. Na sua vida. Então, levante a sua cabeça. Você tem motivo de sobra para colocar um sorriso no rosto. Você tem motivo de sobra para colocar um sorriso nos seus lábios. Aleluia. Irmão. Do que que adianta eu colocar um sorriso no meu rosto se dentro do meu coração há tristeza? Eu não estou falando para você colocar um sorriso falso. Eu estou falando para você tratar teu coração. Fazer uma reciclagem. Fazer uma limpeza. É você que vai... Fazer isso. É você que vai exercitar este exercício. O dia que a tristeza bater no teu coração, você olha para a tristeza e fala, olha. Você está vindo. Mas eu tenho um motivo mais para sorrir do que para chorar. Eu consigo ver. Consigo falar. Consigo ouvir. Consigo andar. Consigo me mexer. Eu tenho alimento na minha mesa. Eu tenho uma cama para dormir. Então, ó. Vai embora a tristeza. Se manda. Vaza. Vai embora. Aleluia. Se posicione. Não deixe a tristeza te consumir. Porque este é o caminho. Quando o seu coração estiver limpo. Você vai ver do que eu estou falando. O Espírito Santo do Senhor vai começar a lidar estratégias. O Espírito Santo do Senhor vai começar a falar contigo. E o nome do Senhor será glorificado. Você vai conseguir vencer. As coisas negativas que são minorias. Na sua vida. Será que você pode dizer amém? Não deixe a negatividade. Deixar você cego. Para que você não enxergue as coisas boas na sua vida. Tem alguém nesse momento que está dizendo. Mas eu não tenho nada. 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 Que me faça feliz. Alegre. Eu não tenho motivo para isso. E essa pessoa está conseguindo falar. Será que. A sua voz não é motivo de você se alegrar? Será que é necessário você perder ela também para você valorizar? Será que se faz necessário você perder alguma coisa para você poder valorizar? Eu, esses dias, eu estava meditando em algumas coisas. Existem coisas na nossa vida que a gente conquista com muito trabalho, com muita dedicação. E eu me perguntei. Perguntei para o Senhor. Eu falei. Senhor, mas por que a gente tem que lutar tanto para conseguir conquistar algo? E o Senhor me disse. Olha, filho. É necessário, muitas das vezes, você lutar. Se dedicar. Para quando você receber. Você valorizar. Porque, quando você é uma criança e recebe algo do seu pai, você não pagou por aquele presente. E você pega, quando de repente você vai ver, o brinquedo já quebrou, o filho já estraçalhou o brinquedo. Por quê? Ele não sabe o valor que aquele brinquedo teve. Não foi ele que trabalhou para conquistar. Ele não teve que se dedicar para conquistar. Então, valorize. Valorize. Quando alguém compra um carro e ele pagou um preço alto para conquistar este carro, ele tem os ciúmes desse carro. Ele cuida desse carro de uma forma que, às vezes, alguém não vem nem compreender. Alguém que não pagou o preço por ele. Mas só quem pagou o preço sabe. Sabe o porquê que está cuidando daquela forma. Ei. Não espere você perder algo para você valorizar. Valorize. Valorize. Valorize o seu esposo. Já faz 20 anos que você se casou com ele. Valorize. Valorize a sua esposa. Valorize os seus filhos. Valorize o teu ministério. Valorize aquilo que você tem. Não deixe a negatividade tomar conta do teu coração. Porque alguém que é negativo, ele não valoriza as coisas que tem. E se você não valoriza, você pode perder isto. Então, não deixe a negatividade tomar conta do teu coração. Não deixe as coisas ruins deixar você cego ao ponto de não enxergar as coisas boas que você tem. Valorize. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Se você puder compartilhar este vídeo, eu agradeço. E Deus também agradece. Porque é a palavra de Deus que está indo adiante. Então, compartilhe com seus amigos, com suas amigas, nos grupos do Facebook. Compartilhe com todo mundo. E lembrando hoje, você que é da Bahia, estarei hoje ministrando na Igreja Amada de Jesus, aqui em Salvador, a partir das 18 horas. Na Rua Ilhéus, número 25, bairro Rio Vermelho, aqui em Salvador. Vai ser uma benção hoje ao encerramento do Congresso. Deus tem uma palavra para o nosso coração. Deus abençoe. Fique na paz. Fique na paz.